Oi, galerinha da Tia Rê, vamos para a nossa aula de Matemática da Semana. A Rê vai passar com vocês a correção dos exercícios da página 57 a 61, que são os exercícios sobre fração, tá? A Rê acha importante que nós possamos passar as correções, e assim de modo também que nós possamos ir sanando as dúvidas, tá bom? Então, a página 57 inicia com a seção Jogo Rápido, né? E aqui nós temos os conceitos da fração. Por quê? Porque a fração, quando a gente fala do pedaço fracionário, a gente fala da divisão de um pedaço menor. Então, o primeiro item, né? Para calcular a metade de um valor, basta dividi-lo por 2. Por quê por 2? Do termo, né? A representação, a fala, metade, significa dividir em duas partes iguais. Para calcular 1 terço ou a terça parte, sempre dividir por 3. Para calcular 1 quarto ou a quarta parte, dividir por 4. A própria expressão, né? Já leva ao nosso entendimento de qual, para qual quantidade dividiremos. Para calcular 1 quinto ou posso dizer a quinta parte, esse valor, esse todo fracionado, tem que ser dividido em 5 partes. E para calcular 1 décimo, quando ele pede para que você calcule 1 décimo da parte, daquele todo, né? Você deve dividir o valor proposto por 10. O exercício 2 é essa prática do cálculo. Calcule o que se pede em cada item. Então, olha só, a metade de 28, 28 é o valor inteiro, né? Metade, metade significa dividir o todo por 2. Então, 28 dividido por 2, a metade, a questão fracionária, a metade do total 28 é 14. 1 quarto de 36, então 36 é o total. 1 quarto, a quarta parte, é o total, dividido em 4. Então, a quarta parte, 1 quarto, 1 quarto de 36 é 9, tá bom? E assim também na sequência, o C, a terça parte de 24, 8, 1 décimo de 30 é 30 dividido por 10. Por que que eu divido por 10, Sia Rê? Porque eu preciso saber 1 décimo do 30, que é o total. Então, 30 dividido por 10, 1 décimo é o 3. Vocês vejam que na frente do resultado, tem apresentado entre parênteses o cálculo necessário para achar a parte que está sendo solicitada. A metade de 100, então é 100 dividido por 2. Por que dividir por 2? Porque eu quero saber a metade desse total, 50. A décima parte de 100, então é 100 dividido por 10, que também dá 10. E a quinta parte de 100, que é 100 dividido por 5. Qual é a quinta parte de 100? É 20, tá bom? O terceiro quadro complete o quadro com o que se pede. Então, nós temos três colunas. A representação de fração, a representação de como se lê, como é que eu faço, represento a fração por extenso e a representação gráfica. Então, olha só, 1 meio, qual é a forma correta de leitura? Eu posso dizer 1 meio ou metade. Qual é a representação? Lembra? Então, é o todo, tá bom? Dividido em, por quê? Porque o número de baixo, ele informa em quantas partes eu tô dividindo o todo, né? O número de baixo é o denominador. Então, eu tenho 1 todo dividido pela metade. Como é que eu escrevo a fração 1 terço? 1 sobre 3. Como é que eu represento? 1, então, olha só, 1 todo, dividido em 3 partes iguais. E essa daqui? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fração é 1 sobre 5. 1 todo dividido em 5 partes iguais. Como a gente lê? 1 quinto. E essa daqui? 1 décimo. Como eu leio? 1 décimo. É o todo dividido em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Página 58. Na página 58, tem uma cantiga de roda, né? Que são canções que as crianças usam e brincam de roda de mandado. Eu tenho certeza que vocês já brincarem e já conhecem. Vamos às questões. Número 1. Você sabe o que significa a expressão dar meia volta? Então, dar meia volta é dar metade. Meia é metade de uma volta inteira. E a expressão volta e meia é uma volta mais metade. Volta e meia. Volta inteira mais meia. Tudo bem? A questão 3 e a questão 4 propostas, elas são pessoais. Tá bom? Cada um responde a sua. Continuando na página 59, o exercício número 1, né? Ele pede para que você marque as representações. Então, olha só. Assinale as figuras que representam as frações. No primeiro momento, né? Você pode ter a impressão. Pro re. Mas, olha só. Todas elas estão divididas no meio, mas não em partes iguais. A questão fracionária é você dividir o todo, representando em pedaços menores, iguais. Então, olha só. Aqui, o meio. Todas essas figuras, quais delas representam o meio? Esta e esta. Por quê? Olha só. Então, eu tenho inteiro. O número de cima, o numerador indica quantas partes desse todo eu estou tomando. Tá aqui pintadinho de azul. E aqui, o número de baixo, em quantas partes, o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Então, eu tenho o quadrado, que é o todo, dividido em duas partes iguais. Então, é a primeira e a última. Essas mesmas orientações seguem para o item B e C. Então, no B, um terço. Qual é a figura correspondente? É a primeira aqui, que representa um terço. E esta daqui também. C é a primeira e a segunda. Observem, tá? Que ela está dividida em partes iguais. Deu para entender? Em partes iguais. Aqui está pintado de azul, tá bom, crianças? Está bem clarinho. Mas aqui, eu estou tomando uma parte. E aqui também. Observem. E se vocês compararem com essas duas, aqui elas são divididas em partes iguais. No exercício 2, a Clarice preparou uma pizza com a sua família, que é composta por 4 pessoas. E ela quer dar um pedaço para cada um, cortar a pizza em 4 pedaços iguais. Como é que você pode repartir? E aqui tem a sugestão, tá bom? Re, eu posso dividir dessa forma? Pode. Eu fiz diferente. Observe, então, se você fez a divisão igual. Se todos os pedaços estão do mesmo tamanho. É essa a importância da questão, tá bom? Página 60. Então, na página 60, a questão 3. Jorge e Lucas são irmãos. Eles ganharam 50 reais da avó, sendo metade para cada um. Quantos reais deve ficar para cada menino? O termo metade, eu divido por quanto? Eu divido por 2. Isso mesmo. Então, 50 dividido por 2. Cada menino ficará com 25 reais. Aqui no completar a tabela, ele no enunciado já diz, né? Calculando a terça parte. Toda vez que eu quero calcular a terça parte de um todo, eu divido por 3. Então, a cada valor apresentado, você tem que dividir por 3. Para quê? Para achar a terça parte do valor solicitado. Tá bom? O espaço abaixo são os cálculos. Eu trouxe para vocês, tá bom? É por extenso, mas vocês representem com o uso da chave, usando a continha armada. Então, por exemplo, aqui no primeiro. 15, qual é a terça parte de 15? É 5. Como eu descobri? Dividindo o 15, né? Por 3. Por que por 3? Porque está sendo solicitado a terça parte. Tudo bem? Muito bem. Continuando. Fizeram a correção dos exercícios? Então, a letra A. Quantas figurinhas Marina tem? Vamos lá. Quanto que é da Marina? A Marina tem 1 quarto. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer o 156 dividido por 4. E o Matheus, 1 terço. 156 dividido por 3. Vocês viram que na utilização, quando nós vamos descobrir a parte solicitada, a parte fracionária, nós usamos a divisão. Tudo bem? C. Quem colou mais figurinhas até agora? Quem que foi? Foi o Matheus, né? Quantas figurinhas foram a mais? Então, qual é o cálculo para achar a diferença? A mais. É a subtração. Então, a Marina, que tem 1 quarto, eu faço o todo dividido por 4. O Matheus tem 1 terço. É o todo dividido por 3. E eu encontro a quantidade de figurinhas que cada uma tem. E aí, a segunda pergunta. Quantas figurinhas foram a mais? Então, nós pegamos do Matheus menos o da Marina. Eu vou descobrir que o Matheus, que é um valor maior, ele tem 13 figurinhas a mais que a Marina. No exercício 6, Gustavo conseguiu juntar 230 reais. Ele ganhou 1 quinto desta quantia em um passeio. Quantos reais ele ainda tem? Então, olha só. Primeiro, você tem que descobrir o quanto é um quinto de 230. Então, 230 dividido por 5, que totaliza 46 reais. Quantos reais ele ainda tem? 230, tá bom? Na realidade, gastou, né? Não é ganhou, ele gastou. Então, é 230 menos 46. Por quê? Porque ele gastou. Então, primeiro você descobre um quinto do total, dos 230. Depois que você tem esse valor em reais, você subtrai para saber quanto sobrou para ele depois do gasto. Tudo bem? Ok, vamos lá. Aqui na tabela, continuando o nosso exercício, pinte uma parte de cada figura, depois associe a fração representada pela parte colorida. Então, primeiro você tem que colocar as letras. Como que você faz isso? Associando a fração A ao desenho que representa aquela fração. Então, olha só. A letra A, a fração A é 1 meio. Qual delas representa 1 meio? Essa daqui. Olha só. O todo dividido, o número de cima, o número 1, indica qual parte desse todo eu estou utilizando. E o número de baixo, denominador, em quantas partes a fração foi dividida. Nessas regras, a imagem que representa a letra A é esta daqui. Tá bom? Combinado? Isso. Pro, por que eu tenho que representar? Porque o número de cima, o numerador, ele indica em quantas partes do todo você está utilizando. Então, você tem que colorir para indicar. Tudo bem? Muito bem. Vamos agora para a página 61. Na página 61, nós temos exercício 8. A tabela a seguir indica os esportes preferidos dos 36 alunos da turma de Marcos. Cada fração representa uma quantidade de alunos que prefere um determinado tipo de esporte. Faça os cálculos necessários e complete o quadro com a quantidade de alunos correspondentes. Então, lembrando que o todo é 36. É desse número que estamos falando. Vamos descobrir as frações solicitadas do inteiro 36. Então, natação. Um terço é 36 dividido por 3, que totaliza 12. Basquete. Um quarto, 36 dividido por 4. Futebol, 1 meio, 36 dividido por 2. E aí, você completa com os resultados. Nove, complete a tabela a seguir. Então, aí você tem que realizar as divisões para chegar nos resultados. Lembra quando a Rê falou com vocês sobre o algoritmo, a continha de divisão com a centena? Como é que eu começo a dividir? Sempre pela ordem maior, tá bom? 240 dividido por 2, totaliza 120. 240 dividido por 3, 80. 240 por 4, 60. 240 por 5, 48. E 240 dividido por 10, 24. Tudo bem? Muito bem. Ótimo. Realizem os cálculos. Vocês podem ver que embaixo de cada exercício, pessoal, tem um espaço. Que é onde você tem que deixar registrado a sua continha, o seu cálculo. Não é só colocar o resultado. Tudo bem? Façam as correções necessárias, tá bom? Anotem, façam as notações. Continua com dúvida. Manda um zap para a tia Rê, para a gente já poder esclarecer essa nossa dúvida, para dar continuidade dos nossos estudos. Tudo bem? A Rê vai deixar indicado também na plataforma o restante dos exercícios do bloco de atividade para encerrar a unidade. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês, bom estudo.